Olá, boa noite. É grave o estado de saúde do torcedor do Grêmio que inalou fumaça durante um jogo na arena. Trabalhadores fazem jejum em Porto Alegre. Eles protestam contra a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Prefeitura da capital anuncia desconto no IPTU e pagamento parcelado de 13º. Servidores fazem vigília em protesto. E o Natal inclusivo. Crianças com dificuldades motoras ganham brinquedos adaptados. O Panorama está começando. É grave o estado de saúde do torcedor do Grêmio que inalou fumaça de sinalizadores no primeiro jogo da final da Libertadores, mês passado. A família do torcedor diz que vai buscar reparação judicial. Nem o título da Libertadores, nem a vitória do início da campanha do Mundial. Torcedor fanático do Grêmio, Fernando Greci, de 33 anos, sequer acompanhou a primeira partida contra o Lanús na final da Copa das Américas. Ele estava na arena, mas passou mal nos minutos iniciais do jogo, quando a torcida praticamente some na fumaça dos sinalizadores. Hoje, 21 dias depois, ele continua internado no Hospital Conceição, em coma induzido, com ventilação mecânica para respirar. A esposa dele, Lidielle, conta que Fernando tem asma, uma doença crônica. A suspeita de intoxicação pelos sinalizadores é baseada em informações médicas. A gente está junto há 14 anos e ele nunca teve uma crise de asma, ele nunca foi parar no hospital, né? Então, e é dessa vez que está nesse estado, né? A equipe do Centro de Tratamento Intensivo aqui do Hospital Conceição classifica o caso de Fernando como grave, desde a sua admissão e não existe perspectiva de alta do CTI. Sobre o diagnóstico de uma possível intoxicação, a coordenação médica explica que a fumaça pode ter contribuído, mas o caso é complexo e não pode ser atribuída a ela a causa da insuficiência respiratória. Especificamente, estabelecer uma relação de causa e efeito, ou seja, entre a exposição à fumaça e a piora, a fumaça dos sinalizadores e a piora ventilatória que foi observada no paciente, não se pode fazer isso, né? Porque, como eu te disse, existem outros elementos que podem ter contribuído, especialmente o fato da sua doença crônica não estar regularmente acompanhada ou tratada. A situação agora é de um paciente que tenta sair dessa fase mais grave, mais aguda, que a gente consegue tirar um pouco dos suportes, consegue diminuir sedativos. Nossa esperança para os próximos dias é que, com o passar do tempo, a gente consiga progredir nessas estratégias a ponto de que, num determinado momento, a gente consiga deixá-lo acordado e testar a capacidade de respirar sozinho. Três torcidas organizadas do Grêmio, Geral, Jovem e Garra Tricolor, foram suspensas por cautelar pelo juizado do torcedor e grandes eventos, pelo uso de sinalizadores no jogo com o Lanús, a pedido do Ministério Público. Na verdade, vários times e torcidas no Brasil já receberam sanções da justiça desportiva, pelo mesmo motivo. Fogos de artifício ou quaisquer outros equipamentos pirotécnicos são proibidos nos estádios pelo Estatuto do Torcedor. E a esposa de Fernando Greci pretende cobrar responsabilidades. Com certeza, a gente vai procurar sim, pra ver, né, até pra eles estarem auxiliando a gente, né, com tudo isso, porque ele vai ficar bastante... ele trabalha, mas ele vai ficar bastante tempo parado, sem previsão nenhuma, né, e a gente vai procurar sim. A direção do Grêmio informou que o clube não é responsável pelo controle da entrada de artefatos no estádio. O processo é conduzido pela empresa que administra a arena e ela não vai se manifestar sobre o caso. Mas o clube é, sim, responsável por orientar e educar a torcida sobre práticas que preservem a segurança do torcedor. Os clubes e a própria imprensa têm chamado atenção pro risco dos materiais pirotécnicos nos estádios. E especialistas confirmam os perigos da utilização que está proibida. O Estatuto do Torcedor se baseia em questões de segurança, mas também de saúde pública. Os riscos são acidentes, inclusive com implicações graves, por explosões, queimaduras e ainda a intoxicação. A fumaça dos sinalizadores é produto da combustão de vários materiais químicos. O chefe da pneumologia e cirurgia toráxica do Hospital Moinhos de Vento alerta que, sinalada, a reação pode ser mais séria para pessoas com problemas respiratórios, como a asma. Mas pessoas saudáveis também podem ser atingidas. É uma intoxicação pela fumaça em qualquer pessoa, mesmo em pessoas com pulmões normais. Que, na verdade, faz uma pneumonia, uma inflamação por inalação química e, muitas vezes, por queimadura. Muitas vezes, essas inalações são de temperaturas mais altas. Então, causa uma inflamação independente da pessoa ter doença respiratória ou não ter. Mesmo que nos estádios sejam amplos, em alguns lugares vai se concentrar aquela fumaça. E, muitas vezes, a gente não sabe se a pessoa que está do lado não tem uma doença respiratória. Porque ela pode realmente ter uma crise e, aí, isso ter todas as consequências dessa piora da doença respiratória. Um perigo. Trabalhadores do campo e da cidade fazem jejum e greve de fome em diversos estados para protestar contra a reforma da Previdência. Dez pessoas ligadas a movimentos sociais vão passar, no mínimo, 48 horas tomando apenas água, em protesto contra a reforma da Previdência. Entre elas, esse representante do movimento dos pequenos agricultores. Nós contribuímos com os impostos, nós contribuímos, depois, mais um carnê, né? Então, qual é que... e hoje a gente vê, né, a carência da população, né? E quem está perdendo isso são os municípios também. Os municípios vão perder. Quem vai se aposentar? O presidente da CUT, que também participa do jejum, citou os dados da CPI da Previdência, que indica que a dívida dos grandes devedores com a Previdência é de 450 bilhões de reais. A Previdência, se combatesse a sonegação, ela teria um saldo de trilhões de reais. Se não tirasse a desvinculação, que todo mês retira 30% do arrecadado, que é a DRU, a desvinculação da Cidade da União, é uma dinamirama imensa. Tudo na Previdência é imenso. Então, não tem déficit e não teria déficit. Se combatesse a sonegação, ela teria uma poupança extraordinariamente de trilhões. Entidades ligadas aos professores, movimentos religiosos e de trabalhadores apoiaram a mobilização. Deputados gaúchos também anunciaram um jejum parcial. O governo federal alega que o projeto atual da reforma da Previdência não vai prejudicar os trabalhadores mais pobres. Afirma ainda que o déficit do sistema vai ultrapassar 180 bilhões de reais este ano. Depois do intervalo, vejam os riscos da gravidez tardia e o tipo de atendimento oferecido no Sistema Único de Saúde. E ainda nesta edição, levantamento parcial da SEASA aponta que produtores ainda usam produtos não autorizados. Os detalhes daqui a pouco. Se a vida corrida atrapalha, planejamento e novas tecnologias ajudam as mulheres que querem deixar a gravidez para mais tarde. Mas apesar disso, é preciso levar em conta também as questões ligadas à fertilidade. Principalmente para quem está na faixa dos 40 anos. Viviane teve Gabriel aos 37 anos e Antonella aos 43. A gravidez após os 35 anos começa a ser mais difícil e a apresentar alguns riscos. Mas ela não tem dúvidas de que fez uma escolha acertada. Tu quer ter condição de ter uma casa, tu quer ter condição de poder dar uma estrutura legal para eles, uma boa escola, curso de inglês, futebol, enfim, balé e tal. E a gente acaba se organizando para aquilo. Só que antigamente a gente conseguia ter as coisas, eu acho que mais cedo, hoje tu leva mais tempo. Esta médica ginecologista e especialista em medicina reprodutiva relata que, assim como Viviane, cada vez mais mulheres têm engravidado após os 35 anos. Principalmente pelos objetivos que a mulher hoje tem nessa vida moderna, nesse objetivo em buscar uma estabilidade profissional, em buscar uma estabilidade na sua carreira. Algumas pacientes também se baseiam nas altas tecnologias que hoje a gente tem, nos tratamentos que estão dispostos, que estão à disposição e acham que isso garante uma gravidez mesmo em idade mais avançada. O que infelizmente não é verdade. A tecnologia ajuda, a medicina ajuda, mas a gente ainda tem uma limitação de chance de gravidez nessa paciente com uma idade mais alta. Os óvulos são produzidos apenas uma vez e, por isto, vão envelhecendo com o passar do tempo. O principal risco é a dificuldade de engravidar após determinada idade. A gente considera que a taxa máxima de fertilidade se dá até os 35 anos de idade e, com o passar dos anos e a diminuição da qualidade dos óvulos, a gente começa a ter uma diminuição nessa taxa. Entre 35 e 40 anos, essa taxa começa a diminuir, mas essa queda é mais acentuada após os 40 anos. Os riscos são a chance de gravidez que diminui, então, a dificuldade de engravidar e, consequentemente, essa qualidade menor do óvulo pela idade aumenta os riscos para o bebê. Viviane não precisou fazer nenhum tratamento para engravidar, mas não é sempre assim. Uma paciente entre 35 e 40 anos, desde que não exista nenhum outro problema reprodutivo, que ela não seja uma paciente infértil, a única dificuldade seja a idade, a gente pode começar com técnicas mais simples, como uma indução da ovulação, planejamento de relações sexuais, técnicas de baixa complexidade, como a inseminação artificial. Mas, numa paciente acima de 40 anos, 42, 43, em que a gente realmente não pode mais perder tempo, a fertilização in vitro acaba sendo indicada como uma forma de adquirir essa gravidez o quanto antes. E para saber mais detalhes sobre a gravidez tardia, seus riscos e também as novidades da medicina para quem adiou o desejo de ser mãe, vamos conversar agora com a médica ginecologista e especialista em reprodução, Cíntia Morel Corrêa. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Panorama. Boa noite. A matéria já comentou um pouquinho dos riscos para as mulheres que engravidam mais tarde. Quais são os principais? É sempre uma gravidez de risco ou isso é mito? É considerado uma gravidez de risco, mas hoje em dia com a tecnologia que se tem avançada, já se consegue minimizar um pouco os riscos da gestação tendo um bom pré-natal. E também cuidados prévios ao paciente tentar engravidar. Então, se é uma paciente saudável, que ela tem hábitos de vida bem saudáveis, uma boa alimentação, um peso adequado, ela pode não ter tantos riscos em engravidar após os 40 anos. Mas os riscos mais comuns são realmente o diabetes gestacional, distúrbios de pressão alta, hipertensivos, que são próprios da gestação, e também o risco de aborto. O risco de aborto é bem aumentado quando começa a aumentar a idade. Certo. E para a criança, quais são os principais riscos nessa fase da vida, ou melhor, na fase mais tardia de gravidez, mulheres aos 40? Quando uma mulher engravida mais tarde e tem uma gravidez saudável, ela tranquilamente pode ir até o final da gravidez e não ter risco nenhum para a criança. Então, em geral, não tem maiores riscos. Síndromes são mais comuns? Sim, exatamente. São os riscos das síndromes. Então, os abortos, que em geral são causados pelos erros genéticos devido ao envelhecimento do óvulo. Então, as mulheres, quanto mais idade, maior o risco de aborto. Após os 40 anos, a gente tem 40% de aborto. E o risco de nascimento de um bebê com síndrome, que também se tem exames, que se pode fazer diagnóstico precoce. Junto com isso, se uma mulher, por exemplo, adquire uma gestação com uma pressão alta, uma pré-eclâmpsia, muitas vezes tem o risco da prematuridade. Esses são os mais graves para o bebê. O bebê nascer prematuro acarreta uma série de complicações, às vezes, na vida futura. Muito se fala que é mais difícil também engravidar com o passar do tempo, mas para evitar esse tipo de risco aumentado, de síndromes, por exemplo, a tecnologia está ajudando. Quais são os recursos que a gente tem hoje? A gente tem a fertilização in vitro com o exame genético antes de colocar o embrião. Então, a paciente, ela é submetida a um tratamento de estimulação da ovulação, ela retira vários óvulos, é feito a fertilização e é feito um exame genético em cada um dos embriões produzidos. Dessa forma, vai se colocar no útero apenas os saudáveis, reduzindo a chance de aborto e de nascimento de criança com síndrome de Down, por exemplo. A gente também conversava que para mulheres que já têm esse plano de engravidar mais tarde, a retirada dos óvulos pode ser feita mais cedo, né? Ah, isso é o grande diferencial para o futuro, né? Atualmente, as pessoas já estão buscando bastante pacientes, assim, abaixo de 34 anos, que já estão vendo que ainda não vai ter a gravidez tão cedo nos próximos anos e podem, então, usufruir dessa técnica que é o congelamento de óvulos. Então, quando ela chegar nos 40, 42 anos e tiver alguma dificuldade de engravidar ou decidir, ela pode utilizar esses óvulos que vão ter a idade que ela congelou. Então, se ela congelou com 32 anos, 34, ela vai ter óvulos bem mais saudáveis e bem mais fácil de obter a gravidez. Ficam aí algumas dicas, então, a tecnologia ajudando a driblar o relógio biológico. Ah, essa é a maior tecnologia que a gente tem. Doutora Cíntia, muito obrigada, então, pela sua participação, por trazer essas orientações aí para as mulheres que têm esse plano. Obrigada pelo convite. Boa noite, até mais. Boa noite. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar que os municípios de Marau e Soledade tiveram um decreto de situação de emergência homologado pelo governo federal. A medida facilita o acesso a recursos para consertar os estragos deixados pelos temporais com ventos fortes e granizo ocorridos em novembro. Confira agora outras notícias desta quarta-feira. Parceria contra a violência. 146 prefeituras gaúchas assinaram hoje no Palácio Piratini os termos de adesão ao sistema de segurança integrada dos municípios. A iniciativa prevê uma troca de informações entre Estado e prefeituras para planejar ações estratégicas no interior. O projeto também inclui medidas como compartilhamento de infraestrutura e integração de sistemas de segurança. O Rio Grande do Sul deve ganhar voos comerciais entre Porto Alegre e Bagé. A novidade é resultado de uma parceria entre as empresas Gol e Two Flex Taxi Aéreo. O primeiro teste com uma aeronave de pequeno porte foi feito nesta quarta-feira. Já o início dos voos comerciais está previsto para março. E agora uma boa notícia para quem cuida para ter produtos saudáveis na mesa. O índice de alimentos contaminados por agrotóxicos comercializados na CEASA do Rio Grande do Sul caiu de 35% em 2016 para 11,5% este ano. Segundo o levantamento parcial divulgado hoje, das 73 amostras que já foram analisadas, oito foram consideradas inadequadas. Sete produtores estavam usando produtos não autorizados para as culturas que estavam produzindo. Eu quero deixar bem tranquilo o consumidor em casa, que o grande problema no Brasil sempre foi NA, não autorizado. Quando ele ouve produtos proibidos, essa não é a nomenclatura correta. É NA, é o que vem lá no laudo dos laboratórios, que é o que está estipulado pela Anvisa. Um produto proibido é uma coisa, não autorizado é outra. Ele é autorizado por uma cultura, não pode usar em outra. E por problemas de legislação, por não ter opção, o produtor usava produtos de uma cultura em outra. Um produtor de morango foi suspenso por um ano porque usava um agrotóxico proibido. Para cumprir um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, a CEASA também organizou cursos de formação de agricultores, que vão ser obrigatórios a partir do ano que vem. Outras 160 amostras de alimentos estão sendo analisadas por dois laboratórios, o Central do Estado e um particular. Depois do intervalo, Prefeitura de Porto Alegre anuncia calendário do IPTU e as regras de pagamento do 13º. Os municipários fazem vigília em protesto. Veja também, Natal inclusivo. Crianças com dificuldades motoras ganham brinquedos adaptados. A gente já volta. Foi confirmado hoje o desconto para quem pagar antecipado o IPTU da capital, mas o assunto vai seguir em debate, já que o reajuste do imposto foi contestado judicialmente. O desconto para quem pagar o IPTU antecipado até o dia 3 de janeiro será de 10%. As guias de pagamento já estão à disposição no site da Prefeitura para o acesso dos contribuintes. O contribuinte vai ter que informar o número da inscrição do seu imóvel. Caso ele não tenha o número da inscrição, o site permite que o contribuinte informe alguns dados do proprietário e do imóvel. Se os dados estiverem corretos, a gente fornece a inscrição para que seja gerada a guia. Para quem não quiser utilizar o desconto de 10% para pagar à vista, ele vai, a partir do dia 4 de janeiro, poder tirar uma guia na internet ou então aguardar para receber em casa. A partir do dia 19 de fevereiro, a gente vai fazer os envios e o pagamento deveria ocorrer a partir de março. A partir do dia 8 de março, sendo vencimento sempre no dia 8 e até 10 vezes, só que sem o desconto nesse caso. Mas o Porto Alegrense poderá ter um segundo carnê de IPTU. A Procuradoria-Geral do Município analisa a liminar do Tribunal de Justiça divulgada ontem. A decisão acolheu o pedido do Diretório Metropolitano do PDT de inconstitucionalidade da lei orgânica, que permitiu a reapresentação do projeto ainda este ano, já que ele é semelhante ao rejeitado em setembro na Câmara. Por enquanto, o entendimento da PGM é de que a tramitação do projeto pode continuar. Para o secretário da Fazenda, se aprovado o projeto ainda em 2017, uma cobrança suplementar será enviada ao longo do próximo ano para quem tiver correção a maior no IPTU, que pode chegar a 25%. O secretário confirmou para amanhã a quitação do salário de novembro dos servidores e disse que o adiantamento do IPTU deve garantir o depósito dos vencimentos de dezembro até no máximo o dia 5 de janeiro. Já o 13º salário será pago a partir de fevereiro em 10 parcelas, corrigidas por uma indenização, que será confirmada em decreto, mas deve ficar em torno de 2%. Indenização porque o percentual seria suficiente para cobrir os custos de empréstimo que o servidor pode buscar na rede bancária. Cada banco vai oferecer a sua alternativa. O fato é que, por não estar restrito a um banco, o servidor também tem mais possibilidade de buscar essa operação. Cada banco tem uma operação distinta, mas é importante que o servidor tenha duas coisas claras. Primeiro, ele poderá buscar um valor referente ao 13º em qualquer banco. Porém, ele também tem que ter claro que a indenização é fixa. Então, ele tem que saber qual é o juro que o banco vai cobrar para saber se a prefeitura, o indenização que a prefeitura está pagando, cobre esse juro. Pouco depois do anúncio do parcelamento do 13º, um grupo de municipários já se reunia em frente à prefeitura, no centro da capital. Por lá, o sentimento era de indignação. A gente está pagando juros, as contas tudo atrasadas, não temos dinheiro nem para pagar as contas no final do mês, porque quando chega na metade do mês seguinte, que ele vai nos pagar o total. Amanhã que nós vamos receber o total do nosso salário. E as nossas contas continuam com juros. Eu agora mesmo, hoje, para vir para cá, tinha que pedir para a minha filha que me desse passagem, porque fiz os meus compromissos no mês passado, né? E aí, agora? Está entendendo? Não é fácil. Segundo o Simpa, a principal divergência é para que o município prove que não há recursos em caixa para pagar os salários em dia. E critica a decisão do prefeito de não usar a antecipação do IPTU para quitar os vencimentos. Na consulta hoje que nós fizemos, e essa consulta a gente faz diariamente no portal da transparência, mostra que na prefeitura hoje tem 440 milhões de saldo no caixa da prefeitura, o que não justificaria estar parcelando o salário. Ainda durante a tarde, outra notícia abalou a categoria. O projeto de lei que mexe no plano de carreira dos servidores e que havia sido arquivado vai voltar ao plenário da Câmara. Com o desarquivamento do PL11, o Simpa deve mobilizar os municipários junto à Câmara para pressionar os vereadores contra a aprovação do projeto. A ideia é montar grupos de vigília já a partir de amanhã. Enquanto isso, a categoria deve avaliar a necessidade de uma nova Assembleia que vai definir os rumos do movimento. A quarta-feira foi de muito calor em todo o Rio Grande do Sul. Conforme a somar meteorologia, hoje as temperaturas passaram dos 37 graus em Uruguaiana, que registrou a máxima do estado lá na fronteira oeste. E amanhã as temperaturas continuam altas. Já o tempo muda, como a gente está vendo aqui no mapa. Nesta quinta-feira, junto com o calorão, vem a chuva. Áreas de estabilidade associadas a uma frente fria que está sobre o mar favorecem a formação de nuvens. E na maioria das regiões, essa chuva chega no fim do dia e deve ser passageira. Mas, apesar de rápida, ela pode ser intensa. Há risco de temporais com ventos fortes e granizo. O dia já começa abafado. Agora sim a gente vai ver as temperaturas. Na fronteira oeste, mínima de 24 graus em Uruguaiana, que à tarde vai encarar calorão de 38. Na região central, a máxima deve chegar aos 34 em Santa Maria. Já na capital, os termômetros atingem a marca dos 36 graus. E essa onda de calor continua nos próximos dias, viu? Bom, e depois dessa quarta-feira de temperaturas altas, uma boa pedida é sair de casa para assistir ao projeto Freud e os escritores, que está comemorando sete anos em 2017. Os detalhes com a repórter Clarissa Lima. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. É isso mesmo. O projeto Freud e os escritores propõem o encontro entre o pai da psicanálise e escritores consagrados. Mas quem vai nos falar mais sobre esse espetáculo são as atrizes e autoras do projeto. Ao meu lado, a Lenira Fleck, a Liana Tim e a Janaína Pelizon, que é a atriz. Eu começo conversando com a Lenira. Lenira, esse projeto vai recriar a interação de Freud com a Lu Andrias. Andrias ou Andréas? Andréas, né? Andréas Salomé. Ela foi psicanalista da filha do Freud, a Ana Freud, que, aliás, é a personagem que tu vai interpretar. Como é que vai se dar no palco essa história entre os dois, o Freud e a Lu? Bom, a proposta, de modo geral, é apresentar ressonâncias atemporais entre Freud e Lu Andrias Salomé. Ela foi uma das primeiras mulheres psicanalistas e as temáticas são maravilhosas, né? Que ela nos propõe apresentar, como questões relacionadas à feminilidade, esse lugar da mulher nessa sociedade da época de Freud. Então, são inúmeras surpresas que o texto vai apresentando e desvelando no decorrer da nossa apresentação. Certo, eu vou conversar agora aqui com a Liana, mas eu vou ficar aqui do ladinho. Liana, como é que vai se dar essa interação? Como é que vocês vão passar essas ideias no palco? Quando se fala de psicanálise, de Freud, de Lu, vem-se a ideia de um texto altamente intelectualizado com uma linguagem difícil. Como é que isso vai se passar, esse diálogo no palco? Pois eu acho que é isso o segredo do nosso trabalho. Há sete anos estamos encartados com esse projeto, porque a gente tenta escrever um texto digestivo sobre um assunto profundo e um assunto que interessa a todo mundo. Então, nós criamos esses diálogos, que são às vezes ficcionados ou às vezes verdadeiros também, porque nós tiramos de toda a bibliografia que a gente lê e criamos uma vida para isso. E trazemos esses personagens para o palco e para o prazer da nossa plateia. Tu vais interpretar o Freud, né? Esse óculos já entrega bastante coisa do teu figurino. Como é que é o teu Freud? Ah, o Freud é o meu Freud, né? Ele talvez não seja tão parecido com o real, mas é aquilo que está dentro de mim e que eu tento passar com muita verdade. Certo. Vou conversar agora com a Janaína, vou passar aqui para o meio de vocês duas. Janaína, tu vais interpretar a Lu, Salomé. Como é que vai ser esse teu trabalho, essa tua atuação, já que tu é uma mulher de vanguarda, feminista? Isso. Eu vou interpretar então a Lu, a Andrea, Salomé, o que eu vou tentar passar para o público. São todas essas questões. É uma mulher forte, uma mulher determinada, à frente do seu tempo. Como todos os escritores que permeiam o nosso projeto do Freud e os escritores. O projeto Freud e os escritores está em cartaz somente hoje, às 21 horas, às 9 da noite, aqui no Teatro São Pedro. Ainda tem ingressos, Janaína, para quem quiser vir assistir o espetáculo? Ainda tem ingresso, então pessoal, corre, vem para cá, 21 horas, no Teatro São Pedro. Freud e os escritores, Lu, Andrea, Salomé. Ok. Muito obrigada, meninas, e parabéns com vocês aí do estúdio. Certo, Clarissa, está feito o convite. E depois dessa quarta... E agora a gente vai falar de um Natal mais divertido para crianças com necessidades especiais. O quadro Cidadania de hoje vem de Novo Hamburgo e apresenta um projeto que criou brinquedos adaptados para doação. A TV Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos, acompanhou essa ação solidária. O sorriso no rosto dessas crianças diz tudo. Esses alunos da Associação Vida Nova, em São Leopoldo, vão ter o Natal mais feliz. A Universidade Fevale doou os brinquedos feitos na campanha Mil Brinquedos, Mil Sorrisos, que foram adaptados para as crianças com a coordenação motora comprometida. Uma criança com dificuldade de coordenação, ela não tem a pega comum, ela não consegue pegar um brinquedo ou movimentar o on-off do brinquedo eletrônico. Então a gente faz a adaptação e faz um acionador para que essa criança possa ter autonomia no brincar. Agora, para brincar com os novos presentes, basta apertar um botão. O projeto é uma parceria com a URGS e com o Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, trazendo muita alegria para as crianças e para todos em volta. Para nós é só gratificação, né? Nada mais gratificante do que ver o sorriso de cada um. Os alunos se divertiram. E aí, Jael, você gostou do presente? Sim. Como é que liga ele? Ai, socorro. Vai brincar bastante nesse Natal, então, Jael? É. E o panorama termina aqui. Nós encerramos com imagens de Santa Cruz do Sul, a primeira cidade, a transmitir o sinal digital da TVE. Ele está disponível no canal 55.1. Nós voltamos amanhã para tentar responder a uma pergunta sobre como fechar as contas neste fim de ano. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá. E aí E aí E aí E aí